São 13h30 da madrugada, a gente recebeu a informação agora de que a polícia está preparando uma operação surpresa. 40 homens se preparam para o confronto. A missão é prender 23 pessoas, todas traficantes. Além de um capacete de fibra que diminui o impacto de explosões, nossa equipe vai usar também um colete que resiste até tiros de fuzil. O equipamento ajuda, mas não é infalível. Por isso, o comandante alerta. Os blindados da polícia também já estão prontos. Bom, sem necessário, os dois caveirões para essa operação. Já deu para perceber que não vai ser uma ação fácil, não. Na base, os comandantes acertam os últimos detalhes do plano. O objetivo de hoje é extremamente ousado. O esquema de segurança dos traficantes é quase sempre o mesmo nas favelas cariocas. Na entrada ficam os olheiros, homens e até crianças que vigiam 24 horas por dia toda a movimentação na comunidade. Um pouco acima ficam os atiradores das facções. Eles estão posicionados nos terraços dos casebres, onde conseguem disparar com mais facilidade contra a polícia. Estrategicamente, os chefões do tráfico ficam posicionados na parte mais alta. Afinal, os policiais demorariam mais para chegar até lá numa operação. É perto desses chefões que fica o depósito de armas e drogas. O território proibido. Regiões em que a polícia normalmente não entra. É justamente lá que os homens da CORE querem chegar. Nossa equipe embarca em um dos caveirões. O veículo, que do lado de fora parecia grande, fica pequeno aqui dentro. Ao todo, são 12 policiais no blindado. A sensação é muito angustiante, é muito apertado. E a gente sabe que a qualquer momento os disparos vão começar. Nas ruas, os carros abrem passagem para o comboio. Em poucos minutos, chegamos à comunidade. E somos recebidos da pior forma possível. A gente está entrando já aqui na favela. Estou ao esquerdo, estou ao esquerdo. Vou sair, hein? Eles começam a se mover. Ai, começou, tiro. Do lado de fora, os moradores correm. Percebem o que está prestes a acontecer. Logo à frente, a polícia se depara com outro obstáculo. Eles estão tirando algumas barreiras que tem no meio do caminho para o caveirão poder passar. A partir de agora, o caveirão não sobe mais. Era o único local protegido que a gente tinha até agora, mas não sobe mais. O jeito, então, é continuar o trajeto a pé. Aqui é um ponto de observação bastante comum entre os criminosos, que fica bem ao lado dos trens. Aí eles ficam aqui, é isso? Aqui eles têm a visão completa na entrada. Ah, aqui eles conseguem enxergar a entrada. E foi aqui nesse ponto de observação dos criminosos que os policiais encontraram o artefato. Possivelmente seria usado se a polícia se aproximasse. Subindo pelas ruas da comunidade, percebemos que a bomba está longe de ser a única ameaça. Uma violência que impressiona até mesmo quem já está acostumado com a luz. Você teria coragem de alugar uma casa como esta, pois muitos moradores não têm outra escolha. Você já presenciou aqui a troca de tiro? Já, mas a gente fica para lá, então... Se esconde? É, a gente fica lá na cozinha, na sala. Fica para os fundos? É. Os policiais seguem adiante, sempre olhando para cima, onde ficam os atiradores do tráfico. O local mais crítico, segundo a polícia, é esse aqui. Olha, a boca principal aqui, ó. Quando a polícia chega ali embaixo, eles atiram nas lajes. Está vendo? A posição que a gente chega em cima. A cada esquina, os homens da Cori revistam os moradores. Checam a numeração das motos. Aqui, ó. Aqui, ó. Abandonar aqui, ó. Abandonar e correr. E percebem que estão cada vez mais perto dos alvos. Aqui é um local de vento de drogas. O preço de drogas aqui é pesado. No labirinto de becos e vielas, é hora de buscar os esconderijos dos traficantes. Provavelmente a casa de um desses criminosos... Provavelmente a casa seja uma dessas aqui. Os policiais sobem as escadas e encontram um morador. Bom dia, senhor. Tudo bem? Você está sozinho aí? Sim. Mas é no andar de baixo que as suspeitas aumentam. Levanta, cidadão. Levanta aí. Mão livre, mão livre. Deixa eu ver a tua mão. Deixa eu ver a tua mão. É aqui, deixa eu ver a tua mão. Oi, escondeu alguma coisa? Bota a mão aqui, vem cá, vem cá. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai aqui. É, 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 é. O policial revista o quarto escuro, mas não encontra nada. Não, 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 só ele. Alguns metros à frente, uma movimentação estranha chama a atenção da equipe. E o moleque, quando fugiu da gente, ele pula pra cá. Apenas uma mulher e um menino estão lá. Mesmo assim, os policiais passam o pente fino na casa. Nada pode ficar de fora da revista. Não demora. E eles encontram a prova de que estão certos. O saco de munição, ó. Beleza? Bota aí na mochila. Como é que a senhora explica isso aí? Coldre. Estou onde? Hum? Estou onde? Estou onde? Não, tem sim. Porque, sabe por quê? A senhora vai entrar em cana. Sem saída, ela confessa. É mãe de um dos procurados na operação de hoje. Eu não sei onde que ele está. Sabe sim. Eu não sei. Está tudo aqui. Eu não sei. Ele saiu daqui. Mas os policiais têm certeza de que ele acabou de escapar. É um labirinto aqui. Ou seja, lá, do último andar, ele provavelmente tenha passado por dentro, saído por essa viela. Entrou aqui, desaparece rápido. O procurado escapou, mas a mãe foi parar na prisão. Ficou surpresa com o que a polícia encontrou? Claro. Como é que ele guarda esses aí, vem de casa. A polícia decide encerrar a operação. Quinze homens são presos. Além dos detidos, a Cori apreendeu dez quilos de pasta base de cocaína e 15 mil porções de maconha e crack. Esses traficantes são audaciosos? Eles são audaciosos até o momento que nós entramos. E aí você viu muito bem o que acontece. Eles se resguardam, se entocam.